Take 372 Lime absoluto rumo ao Rock in Rio Promoção Doritos Se Deus quiser, agora vai Sonhos te salvam Impérios caem Errem os trazem Homens destrói Mário de sangue Que é esse nome que deu Trazer dor O Deus informe 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 Os Christos Agora come O Land Não levo nada, não levo nada, não levo nada Até onde sou perfeito, até onde posso me levar Tudo certo e do meu jeito Tudo fora do lugar Até onde sou perfeito, até onde posso me levar Tudo certo e do meu jeito Tudo fora do lugar Fora do lugar Tudo certo e do meu jeito 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 Obrigado.